Quem for passar o Réveillon em Goiás precisa saber que a virada de ano vai ser com chuvas. A intensidade vai variar de acordo com a região e podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e até mesmo granizo. A Ana Paula e alguns amigos vão passar a virada do ano em Pirinópolis e sabem dos riscos com o tempo chuvoso. Mas a expectativa é conseguir aproveitar o máximo possível. Nós estamos aqui rezando, pedindo a Deus para que a chuva dê uma trégua, para que a gente possa aproveitar ao máximo o nosso Réveillon. Mas nos preparando também, caso a gente seja surpreendido por esse tempo chuvoso e na cidade de Pirinópolis, que a gente consiga nos planejar com algumas atividades, algo que não atrapalhe o nosso Réveillon. Larissa também vai viajar para a mesma região. Espera não ter que cancelar a viagem por conta do tempo. Eu e mais um grupo de amigos, ao total cinco casais, mais as nossas crianças. Estamos planejando essa viagem para Pirinópolis desde o final de agosto, começo de setembro, para a gente poder passar o recesso de final de ano por lá, para as crianças aproveitarem Pirinópolis. E agora a gente foi surpreendido por essa previsão do tempo. Até quarta-feira, dia 28, a combinação do calor e umidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidades. Já na quinta, vai ter o avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil, o que vai ajudar no aumento de nebulosidade nas cidades goianas. A previsão é que a massa de ar frio se estenda até o fim de semana. O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO. Além do guarda-chuva, é preciso pensar no look, porque a chuva será acompanhada por uma frente fria. Na quinta-feira, com a chegada de uma frente fria pela região sudeste do Brasil, São Paulo, Minas, que já está chovendo muito naquelas regiões, e vai influenciar o clima, o tempo aqui em Goiás, na verdade. Então nós teremos aí a entrada dessa frente fria, essa frente fria vai trazer temperaturas mais amenas, então para quem vai passar o ano novo, então convém estar sempre prevenido, vamos colocar assim, levar roupas para todas as ocasiões. Em caso de rajadas de vento, não fique embaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas. Não estacione próximo a torres de transmissão, placas de propagandas, nem em lugares onde passam fortes enxurradas. Se estiver em casa, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Sempre deixe anotado o telefone da Defesa Civil da cidade em que estiver. E eles servem para situações de emergências durante os fortes temporais. Em Goiânia, o número é 3524-8109 ou 153. Já o contato do Corpo de Bombeiros é 193. As operações estão em campos, Defesa Civil, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, estão todo o aparato aí para dar um primeiro socorro. A previsão para a última semana de 2022 é de fortes chuvas e tempestades em todo o estado de Goiás. Quem vai pegar a estrada precisa redobrar a atenção, já que devido ao acúmulo de água, sujeira e até mesmo o óleo que cai dos automóveis, o asfalto vai estar escorregadio. É a parte centro-norte do estado de Goiás com bastante volumes, mas as outras regiões também vão receber chuvas e nesse período muita cautela, reduz a velocidade, não andar naquelas velocidades excessivas, acima do permitido para as rodovias, porque você está colocando a sua vida em risco. E nesse momento a cautela e a precaução é o melhor remédio. Nesta terça-feira a previsão é de nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e ventos fracos. A mínima 20 graus, a máxima fica em 28. A quarta-feira será nublada com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 19 graus e máxima de 29. A quinta-feira será com muitas chuvas e trovoadas isoladas. A mínima será de 19 graus, a máxima de 31 graus. A sexta-feira será nublada com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima fica em 20 graus, a máxima em 31 graus. No último dia do ano, dia 31, a mínima será de 17 graus. A máxima fica em 32 graus. Com nebulosidade, sol e pancadas de chuvas. E para quem não for sair de Goiânia e precisa encontrar opções de lazer aqui na capital, o segredo é ficar de olho na previsão do tempo e aproveitar os pequenos períodos de estiagem ao longo dos dias. Que nem a família da Alice fez para conseguir um piquenique ao ar livre no parque. Primeiro que eu vim dormir na casa da minha tia, aí a gente estava programando de fazer um piquenique. Aí a gente comprou tudo e aí ela olhou a previsão e a gente veio. A gente até está procurando algumas coisas que dê para fazer em um lugar mais coberto, mas a chuva dá uma atrapalhadinha. Mas é bom chover, né? Um verãozinho com sol é melhor, né? Mas infelizmente a chuva está acompanhando os nossos dias, então vamos aproveitar. Tchau, tchau, tchau.